Eu tenho interrogado a Terra, e ela respondeu-me, Eu não sou o teu Deus. E tudo o que se acha nela me respondeu da mesma forma. Interroguei o mar e seus abismos, e tudo o que neles vive, e todas essas criaturas responderam, Não somos teu Deus, procura mais acima. Interroguei o vento que passa e a atmosfera com todos os seus habitantes, e a resposta foi, Não somos Deus. Interroguei os céus, o sol, a lua e as estrelas, e todos responderam, Não somos o Deus que procuras. Então eu disse a tudo o que me rodeava, Vocês dizem que não são meu Deus, pois bem, então digam-me alguma coisa sobre ele. E todas as coisas clamaram a uma só voz, Ele nos criou.